No dia 15 de agosto, foi promovida na sede da UAB uma audiência pública sobre a segurança privada nas casas noturnas de Santos. Veja como foi o evento. Nós assumimos o sindicato dia 23 de julho agora, e isso já era uma pedra de toque da nossa diretoria. Ter a iniciativa de fomentar o treinamento para todos os empresários do ramo, seja bares, hotéis e restaurantes. E aí, infelizmente, acabamos tendo essa eventualidade negativa nessa casa noturna ou nesse bar, que infelizmente também veio a agravar a situação das casas noturnas também. E o que nós pretendemos é conscientizar o empresário que ele precisa investir em todas as áreas de treinamento, seja na segurança, seja na preparação dos seus funcionários, seja no treinamento das pessoas da cozinha, como da segurança privada que lá ocupa. E para que essas empresas, esses empresários, passem a tratar essa situação como uma situação profissional e deixem de trabalhar de forma amadora na contratação de um funcionário, simplesmente porque ele tem um grande porte, ele faz musculação, ele é da luta A ou B ou C. E tratar essa questão como uma situação de profissionalismo, só contratar profissionais habilitados e registrados na Polícia Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente na gestão do presidente Marcos da Costa, deu uma relevância muito grande à segurança privada. A história da segurança privada e das violências, seguranças irregulares e clandestinas, é muito grande no Estado de São Paulo. O que estão fazendo com os nossos jovens em casas noturnas, eu tenho tido conhecimento e tem chegado para mim na UAB em São Paulo, enquanto conselheiro, crianças, jovens, deformados, de sugas que tomaram de segurança, que se dizem seguranças e todavia são verdadeiros trogloditas que estão lá para agredir os nossos jovens. Nós precisamos regularizar isso. As casas de Santos, as casas de Estado de São Paulo precisam ter segurança privada regulamentada. O vigilante, para trabalhar numa casa dessa, ele tem que estar preparado, ele tem que ter o curso para grandes eventos, para que não se tome essas medidas de agressão, não só aos jovens, a todos os frequentadores. A segurança privada é algo muito importante para que tenha o sucesso de um grande evento. Tudo pode acontecer. Agora, é importante que a ordem esteja próxima disso, é importante que a Polícia Federal fiscalize essas casas irregulares que estão com segurança clandestina. Em São Paulo, com a doutora Bruna, que é a delegada titular da Deiragem de São Paulo, nós alcançamos um resultado excelente em combate à segurança clandestina. Primeiro, que a UAB é uma entidade de peso, uma entidade representativa, né? Então, é um fato muito importante, porque daqui nós vamos conseguir tirar projetos de lei, ideias, inovações, e vindo como uma UAB, está de parabéns a iniciativa, correto? Para que casos como esse não aconteçam. Então, o que nós esperamos disso aqui? Nós temos aqui várias pessoas envolvidas no cenário da segurança privada, cenário da segurança pública, órgãos municipais, que controlam esse tipo de atividade, que é o entretenimento. Porque nós não podemos ter alguém que vai para o entretenimento e daqui a pouco ele volta para casa num caixão. Isso é um absurdo. Então, essa iniciativa é plausível. Nós estamos aqui para debater, trazer ideias que nós já estamos fazendo em outros locais e caminhando. Por isso, vocês da UAB estão de parabéns por o que estão fazendo. Muita representatividade. Desceram pessoas de São Paulo. Veio representantes da Federação Nacional. De modo que o resultado, eu acredito que tenha sido muito produtivo. Não só o compromisso da parte legislativa, o vereador, o Sérgio Santana, mas como o próprio presidente do Sindicato dos Hotéis, que veio e se propôs a divulgar a conscientização. Se eu não me engano, ele falou 16 mil associados. Ou seja, a repercussão vai ser muito maior do que a gente esperava. Então, realmente, eu estou muito satisfeito com o resultado da audiência. O vereador Sérgio Santana assinou um termo de compromisso onde ele vai levar, fazer um projeto na Câmara Municipal para que a casa noturna, para funcionar e ter o alvará de funcionamento, ela tenha que ter, dentre os requisitos, a comprovação que a segurança que lá vai ser oferecida é de uma empresa que tenha autorização da Polícia Federal. Fez isso, matamos a segurança clandestina. Vai ser fácil constatar que ali é uma empresa especializada, tem autorização da Polícia Federal e os funcionários e os vigilantes que vão trabalhar são pessoas capacitadas. Hoje houve uma conspiração do universo que tinha vários advogados e várias comissões, todos eles foram unânimes em falar que a UAB vai estar junta. Por quê? Porque todos são pais, todos nós temos irmãos, temos familiares, temos filhos e não dá para um filho nosso sair, para ir se divertir e voltar num caixão, porque foi agredido. Já tem a violência pública que andar na rua já é complicado. Agora, você vai para uma casa noturna, dentro da casa noturna, e também ser assassinado por quem deveria garantir a sua segurança, não creio que vá mais acontecer esses santos com seguranças quando a lei for promulgada ou sancionada. Por quê? Porque vão ser seguranças que tenham o mínimo de capacidade para entender que uma discussão não pode levar a um homicídio. Não, 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 não.